Pessoal, hoje eu tô aqui num dia gostoso, né? Hoje é dia 15 de novembro, né? O dia do meu aniversário. E nada mais gratificante, né? Do que receber um presente desse, né? Que é estar aqui no meio de uma plantação, né? Chovendo. Olha aí pra vocês verem. Não sei se tá dando pra ver os pingos caindo aqui no telefone. Deixa eu limpar a lente aqui. Tá chovendo, ó. Ó. Tá caindo aqui a chuva em cima de mim. Hoje é o dia do meu aniversário. E nada mais gratificante do que estar aqui, entendeu? Fazendo uma poda e contato com o verde. Isso sempre, como eu sempre gosto de falar pra vocês. Mostra o que tem dentro de você. Então, o que tem dentro de mim é muita vida. E muita vontade de viver, entendeu? Muita vontade de ter uma vida e vida com abundância. E graças a Deus eu estou tendo. Então, o presente de aniversário que eu quero dar pra vocês, né? É esse. É uma explicação, né? É uma informação que você pode usar pra que aonde você estiver, você possa melhorar a sua vida. Entendeu? Então, eu quero falar a respeito de poda na agrofloresta hoje. Que é bastante importante. Se você não fazer poda na sua agrofloresta, a sua agrofloresta não vai pra frente, entendeu? Então, ela tem que ser podada. Igual, pra eu fazer com que a seiva da bananeira suba pela bananeira e vai para a banana, Eu preciso remover algumas peças fundamentais do pé de banana que estão puxando seiva. Igual, esta folha de banana aqui, ó. Ela já está velha, toda rasgada e tudo mais. Um pé de banana, ele precisa conter no máximo de 3 a 4 folhas de banana pra poder fazer fotossíntese, entendeu? Então, o que que acontece? O resto das folhas da bananeira, que ele não estiver usando, você remove e faz isso aqui, ó. Tá vendo? Tá tudo seco. Há 4 meses atrás, eu vim aqui e podei isso aqui tudo, ó. Já mostrei no vídeo anterior os frutos aí, ó. Agora eu vou mostrar fazendo a poda. Pra você entender o tanto que é fundamental. Então, aqui, ó. Você vai estar aí com um facão ou uma faca boa. E vai poder vir aqui e fazer a remoção destas folhas, né? Eu vou juntar elas aqui pra depois picotar, entendeu? Então, aqui, eu vou remover no excesso destas folhas. Não precisa disso aqui tudo, entendeu? Então, aqui eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ainda tem mais. Então, essa daqui, ó. Esta folha daqui está competindo com a outro pé de bananeira. Remove ela. Deixa só as que não está competindo. Pronto. Entendeu? Então, você removeu ela aqui, ó. Deu uma limpada, tá vendo? Essas folhas secas, arranca também, ó. Essas folhas que estão secas aqui no pé, arranca. Entendeu? Isso aqui arranca, ó. Isso aqui tudo você vem aqui e arranca. Com a faca bem amolada ou com o facão. Entendeu? Então, eu vou tentar escorar o celular aqui, pra poder filmar melhor pra vocês. Então, galera. Eu consegui fazer um tripé improvisado aqui. Depois eu mostro pra vocês. Vai dar pra me explicar aqui melhor. Então, beleza. Você vai pegando as folhas da bananeira. Entendeu? Pega ela desse lado aqui, porque aqui tá pingando nódia. Então, vai sujar suas roupas, entendeu? Você tem que estar com a roupa velha. E aí, você vai fazendo isso aqui, ó. Fazendo esse movimento aqui, ó. Entendeu? Você vai desfragmentando. Fragmentando, na verdade. Você vai fragmentando as folhas que você removeu, ó. Pra quê? Pra que você venha cobrir o solo. Aonde que tá aqui as torceiras de bananeira. Então, foi esse processo que eu realizei, quatro meses atrás, aqui nesses pés de bananeira. E o resultado tá aí atrás de vocês, né. Nos cachos de banana que tá aí atrás. Então, banana não tem muito segredo, né. Vou até arrancar essa outra folha aqui. Que vai ficar filé. Então, aqui vai, ó. Uma, duas, três, quatro, que é a que tá nascendo. Não precisa mais que isso. Então, aqui tem muita matéria orgânica aqui já no pé, né. Que eu tinha. Da outra vez que eu pudei, já tava, né. Isso facilita a entrada de luz. Você remove essas folhas aqui, ó. Facilita a entrada de luz. E a seiva vai tudo pro olho da bananeira. Aonde que vai sair o cacho de banana. Então, hoje aqui no dia do meu aniversário, tô botando pra moer aqui, ó. Vai que daqui uns dias eu volto aqui e já tem mais, mais outra, outra caixa de banana aqui. Então, a gente tem que limpar bem, ó. E vai ficar sujo aqui, ó. Você que não gosta de... Você fala assim, ah, eu não gosto de sujeira. Isso aqui não é pra você, entendeu? Por quê? Porque isso aqui que a gente, que às vezes a pessoa chama de sujeira, isso aqui na verdade não é sujeira. É matéria orgânica. É biomassa. A biomassa que vai servir pra dar nutriente pra planta. Então, a gente faz esse picotamento aqui, ó. Deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro. Essa aqui pode sair também. Então, ó. Tá toda amarela. Tá vendo? Já tá meio amarelada. Já sai fora. Vai virar nutriente pras próximas pés de banana que vai sair aqui, ó. Então, se você puder, essas cascas aqui, ó. Dá uma limpada. Entendeu? Vai ser excelente pro pé de banana. Não vai ter muita... Muita coisa que está... Ó, esse outro pezinho aqui que tá nascendo, limpa ele também, hein. Uma, duas, três, quatro. Tá beleza. E esse toco aqui, ó. Tem que sair, ó. Ele não pode ficar ali, não. Então... Pega aqui a tesoura. E aí, caso vocês... Caso vocês tenham, né... Na propriedade de vocês horto, alguma coisa... Vocês podem usar esses troncos aqui. Pra tá adubando. Então, como aqui não tem... Eu só corto eles mesmo. E jogo aqui, ó. Prontinho. Então, galera. Ó pra você ver. Como que ficou o pé de banana limpo, ó. Entendeu? Nenhum... Ninguém competindo por luz. Porque eles... Solta essas... Essas folhas todas... Pra buscar luz, entendeu? E fica competindo um com o outro. Entendeu? Aqui atrás de mim, ó. Mostra aqui pra vocês. Com o meu tripé aqui improvisado, ó. Que massa. Então, tá aí. Deixa eu ver. Agora eu virei ele. Vai cair. Pronto. Tá aí, né? Então... Ó. Rama de mandioca. Querendo... Querendo subir aqui, ó. Eu pico elas tudinhas. Tem mandioca demais aqui. Então, aqui a gente tem que dar uma limpada nisso aqui, ó. Opa! Olha, o negócio bateu aqui. Quase derrubou o celular. Vou voltar aí no normal. Pronto. Tá aí. Aí, agora... Vamos fazer a limpeza dessa aqui também. Então, pessoal. É muito simples. Entendeu? Às vezes as pessoas têm... Tem chácara. Tem um monte de coisa aí. E não tem nenhuma fruta plantada. Não tem nenhuma árvore. Porque não tem interesse. Porque se tiver, tem um monte de coisa. Entendeu? Esse aqui não pode ficar assim, ó. Cheio de folha. Essa daqui, ó. Pode deixar. Tá vendo? Esse filho aqui que tá saindo. Esse filho tem que ficar. Porque ele... Ele é que vai se substituir essa grandona aqui na hora que ela sair. E muito cuidado, galera. Quando você tiver aí... Porque no meio dessas palhas também pode se esconder cobra. Entendeu? Então, você tem que tá com a bota aqui, ó. Boa. De couro puro. Legítimo. Que aguenta... Aguenta investida de cobra. Entendeu? Ó. Pé de mandioca. Essas galhas de mandioca grandes, assim, ó. Tudo vira... Tudo vira biomassa. Entendeu? E nós bota pra moer. Ó. Então, basicamente, o processo da bananeira é esse aqui, ó. É limpar ela, né? Pra não deixar da... Essa limpeza aqui evita da doença. E aí você vai também preservando o solo aqui. Aí você conta aqui quantas folhas tem. Tirar só mais um. Tem duas, uma em cima da outra. Essa aqui tá até gorda. Só o tanto que fica aí com essa belíssima imagem aí, galera. Do cacho de banana. Tá lindo esse cacho de banana. E aqui tem outro. E eu vou tirar essa folha aqui, ó. Vou tirar essa folha, ó. Outro problema aqui que eu quero mostrar pra vocês. O cacho de banana finalizou a produção dele aqui, ó. Entendeu? Então esse aqui tá meio mirrado. A produção dele finalizou aqui. Esse olho aqui, ó. Isso aqui finalizou. Você tem que tirar. Porque se você não tirar, a seiva que tá vindo por dentro da banana tá passando e indo pra cá, ó. Em vez de ir pra banana, tá indo lá pro cacho, coisas... Isso aqui, ó. Isso aqui não tem utilidade mais, ó. Entendeu? Então aqui você tem que arrancar isso aqui, ó. Entendeu? Isso aqui tem que sair fora. Depois que você ver que finalizou. Porque ele não vai produzir mais. Entendeu? Então você arranca isso. Entendeu? Pra poder... Agora... A seiva que vai passar por dentro da banana vai vir aqui pra banana. Entendeu? Então, pessoal... O vídeo de hoje é isso aí, né? Tô aqui dando uma consultoria aqui em agrofloresta, aqui nessa chácara, né? Mostrando aqui na prática os resultados. Entendeu? Porque às vezes as pessoas acham que não dá resultado. Então a gente tem que mostrar a parada na prática pra pessoa ver que realmente funciona e dá resultado. Então... Com essa belíssima paisagem, né? Que é esse bruto aqui, esse bichão, ó. Eu finalizo o vídeo aí pra vocês. Espero que todo mundo tenha gostado. Esse aí é meu presente de aniversário pra cada um que tá aí assistindo. Entendeu? Super abraço a todos vocês. Valeu! Valeu!